Bom dia a todos! Hoje eu vou fazer a forma dessa galinha aqui, ó, pra vocês verem como eu faço as minhas flores. Então vamos lá! A gente vai precisar da argila e do gesso. Aí eu vou dividir ela aqui com a argila aqui no meio dela, vou dividir ela aqui. Já eu mostro pra vocês. Gente, ficou assim, ó, dividi ela aqui no meio e embaixo. Agora a gente vai preparar o gesso e colocar nessa parte aqui, ó. Eu vou preparar aqui o gesso. Agora eu vou passar a manteiga aqui nela, ó. Vou passar a margarina aqui, pro gesso não grudar. Você passa na peça aqui, ó. Todinha. E já vou preparar o gesso aqui pra gente colocar. Preparei o gesso aqui numa consistência mais grossa um pouquinho. Agora eu vou despejar aqui. Se vocês for fazer, não esquece de passar a margarina, gente. Senão depois ele não desgruda, tá? Agora eu vou despejar aqui, ó. Com cuidado. Obrigado. Essa parte aqui do meio tem que colocar mais porque não fica fino, se ficar muito fino ele quebra, aí o gesso vai endurecendo mais e fica mais fácil para colocar. É colocar mais aqui no meio para não ficar fino. Agora tem que esperar secar essa parte aqui para a gente depois continuar a fazer a outra parte. Agora a gente vai tirar a argila dele aqui ó, para você ver como fica. Fácil de tirar. Aí ó, ele fica assim ó. Agora eu vou fazer uma barreirinha, uma paredinha aqui ó, por cima do gesso aqui ó, para fazer a outra parte. Gente, eu coloquei a argila aqui em volta dela e embaixo, do outro lado. Aqui é onde foi feito o gesso aqui ó. Aí você não tampa não, você coloca só por fora. A argila você coloca só por fora aqui ó, onde você já fez a parte aqui do outro lado. Aí eu vou passar a manteiga aqui e preparar o gesso, tá? E você passa nessa parte aqui da... Da forma que você fez aqui também, dessa parte que ficou do encaixe aqui. Eu vou despejar o gesso aqui agora ó. Depois eu volto mostrando para vocês como ficou. Coloquei o gesso aqui na segunda parte e agora vou esperar secar para a gente fazer o fundo. Gente, eu fiz a segunda parte aqui ó. Aí ficou assim, agora só falta a parte do fundo. Eu vou colocar a argila aqui na beirada ó. Aqui na beiradinha aqui só para poder o gesso não vazar. Aí eu vou passar, vou colocar a argila, passar a manteiga e eu vou preparar para vocês verem como é que eu faço. Eu coloquei a argila aqui em volta ó. Coloquei no vasilhinho aqui para firmar. Coloquei só aqui na volta. Agora eu já passei a margarina, agora eu vou despejar o gesso aqui. Você tem que colocar uma garrafinha com a tampa aqui ó, para ficar o buraquinho para você colocar o gesso depois. Aí antes dele secar você pega e tira essa garrafinha e você tira. Antes do gesso secar totalmente você tira, tá? E ficou buraquinho ó, você colocar o gesso depois. Gente, ficou assim ó, ele fechado. Agora eu tenho que esperar secar para poder eu pegar uma faquinha aqui ó e ir forçando assim ó. Nas divisas dela aí a gente tem que ir forçando aqui, mas tem que esperar secar primeiro. Aí quando secar eu vou abrir e depois a gente vai fazer uma peça aqui para ver como ficou, ok? Gente, eu já abri aqui a forma, já ficou pronta. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz para abrir, ela já está aberta, só vou mostrar aqui. Aí você tem que ir forçando assim com a faca ó, com jeitinho para ela não quebrar. Você vai forçando aqui onde você colocou, você fez as divisas. Aí você abre ela aqui ó, tá vendo? Aí você, a galinha ficou do mesmo jeito ó, não quebrou nem nada. Aí fica o formato dela aqui ó. Aí você vem aqui, aí para você fazer a peça, você passa manteiga aqui ó. Nela toda por dentro com o pincelzinho. Aí você passa a margarina aqui com o pincelzinho. E monta ela aqui de novo. Aí você monta ela aqui ó. Amarra com elástico, aí despeja o gesso aqui nesse buraquinho aqui ó. Eu vou fazer aqui para a gente ver, para tirar uma peça aqui para a gente poder testar a nossa forma, tá? Tô passando a manteiga aqui, vou passar nela toda, para a gente fazer a peça. Gente, aqui eu já dei a primeira mão de gesso, agora eu vou colocar a segunda mão. Porque senão fica muito demorado o vídeo. Aí eu estou colocando aqui ó. Eu gosto de colocar duas mãos para poder ficar mais forte, mais resistente. Essa aqui eu coloquei uma tampinha de garrafa na sacolinha ó, para tampar aqui o buraco para a gente. Aí a gente faz esse movimento aqui ó. Vai girando, girando, girando. Aí ele fica oco por dentro. Aí eu mostro para vocês daqui a pouco, quando secar eu vou tirar e mostrar para vocês, tá? Gente, finalizei aqui. Tirei mais essas duas, essas três pecinhas aqui ó. Ficou bonitinho, agora só falta pintar. Essa aqui que é a original, que eu fiz o molde. Aí se vocês quiserem, vocês podem estar abrindo assim ó, para fazer o cofrinho também. Fica bom, ficou bonitinho. A forma tá aqui, é só montar, passar a manteiga e usar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí para a gente e se inscreve no nosso canal. nos ajude a chegar aos mil inscritos, ok? E aí E aí E aí E aí